Olá pessoal, como eu sempre falo, se você está vendo esse vídeo, você está com muita, muita sorte e hoje, pode ver que meu sorriso até mudou aqui, hoje tem uma coisa que é fantástica, fantástica, fantástica principalmente se você compra pedras por energia ou pela beleza, para deixar na sua casa mais sinergizada ou se você coleciona e gosta de coisinhas muito bonitinhas, porque hoje é o dia que chegou a ametista do Uruguai conhece essa pedra? É o seguinte, a ametista, a energia dela está ligada à cor dela, quanto mais intensa, mais forte a cor é engraçado que as pessoas, mesmo pessoas que não leem, que não estudam muito, sempre ligam para a gente aqui pedindo, olha aqui uma mais roxinha, uma bem roxa, as pessoas sabem que tem energia só que essa pedra, o que acontece? Ela é um pouquinho difícil de comprar, ela só tem lá no Uruguai mesmo que ela dá lá nessa região e ela é muito, muito requisitada para exportação então o pessoal não faz esforço para vender para a gente, sabe? Eles não querem vender é muito difícil você conseguir comprar, quase tudo que produz é exportado, produz é exportado serve para joia, serve para decoração, só que de vez em quando o pessoal dá uma abertura como o dólar deu uma caída esse tempo, o pessoal segurou um pouco a exportação, a importação, né? Estados Unidos e tudo, então sobrou um pouquinho de pedrinha lá, então conseguimos pegar então assim, é uma oportunidade que acontece uma vez no ano, duas vezes no ano a gente consegue pegar essa pedra aqui num preço bom porque se a gente for pagar em dólar, a gente consegue comprar também mas aí vai pagar cinco vezes mais do que eu vou mostrar aqui para vocês e é o seguinte, essa pedrinha aqui, ela é como se fosse assim uma metrista muito, muito concentrada ela tem muito, mas muita energia se você, só olhando aqui que eu estou aqui eu sinto essa energia, está muito difícil você não pegar uma pedra dessa dá muita vontade de tocar e isso vai mostrando assim o nível que ela tem de energia e o que acontece? Elas tem assim, os cristalzinhos delas são menorzinhos assim e a intensidade da cor é absurda e essa pedra, para falar a verdade, ela fala por si só o que a metrista é? Só resumindo proteção, energia vital, despertar capacidades psíquicas é uma pedra muito, muito completa ela fica muito bem assim em qualquer ambiente mas se você pegar uma pedrinha dessa e segurar também é muito, muito bom eu na minha mesa de trabalho sempre deixo uma também, porque eu sei que através desse chakra aqui, essa cor violeta recarrega todos os outros chakras então uma coisa, uma dica muito boa, principalmente com essa pedra super forte é deixar aqui perto do outro chakra esse chakra aqui do lado, sabe? você põe aqui perto e vai sentir já uma coisa positiva e se você quiser trabalhar com ela para despertar capacidades intuição e tudo, mão direita se você quiser pegar a energia vital dela você não vai estar roubando, porque ela canaliza a energia vital se você quiser canalizar a energia vital dela sempre aumentar a sua energia para tirar o estresse segurar aqui e um detalhe, parece que o que parece não, o que cria a conexão mesmo de captação de energia é o nosso dedão você vem aqui, segura vai apertando e outra coisa que funciona muito com essa pedra é contemplar ela também e aí isso aqui vai ativar aqui meditar com ela então fantástico, assim, é uma meditação das mais confortáveis que existe ela é forte não é muito, muito intensa contra algumas pedras azuis mas assim, ela cria uma meditação muito, muito agradável gente, é isso aqui então, agora vocês vão olhar as pedrinhas espero que vocês gostem bastante delas e vou dar uma olhadinha que vocês vão ver quanto que ela tem de energia quanto que ela brilha a gente tem mais ou menos umas 30 no site só que meio difícil de comprar clica no link abaixo aqui e dá uma olhada lá tem mais detalhes, mais descrição você vai olhar para cada pedrinha com bastante foto e o negócio é só escolher a sua é só clicar no link aqui embaixo que tá tudo lá um abraço, muito obrigado